É o Brasil inteiro ligado aqui no Dedo de Prosa na TV Horizonte das Minas Gerais, ligado na TV Aparecida em todo o Brasil. E tem também o Dedo de Prosa na Rádio América de Belo Horizonte. Todo domingo de 7h30 às 9h30 da noite, nosso Dedo de Prosa no formato do rádio, Rádio América de BH. Espero sempre por você lá, tá bom? Ó, já no início do programa eu quero convidar você, né, no início desse bloco, quero convidar você pra Caldas Novas, Goiás. Um mundo de águas termais, águas quentes, espera por você. Vou pra Caldas Novas, vou pro Grupo de Romotéis, vamos ver? Quero diversão, quero adrenalina pura, chega de estresse, quero uma vida de aventura. Vou, 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 vou pro Grupo de Roma Vou, 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 vou pro Grupo de Roma Aqui é só alegria, a galera pede mais Tudo é fantasia, o mundo de águas termais Vou, 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 vou pro Grupo de Roma Vou, 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 vou pro Grupo de Roma Vou, 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 vou pro Grupo de Roma Caldas Novas, tudo de bom. Ligue nesse telefone 0800-648-9800-0800-648-9800, Grupo de Roma Hotéis. Contagem tá aí! Beleza! Dona Lúcia Vielme Forte, sempre muito elegante, essa italiana aqui com o nosso dedo de prosa, tudo bom? Tudo ótimo. Olha, eu quero mandar novamente um abraço pra Tete da Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela falou que não perde seu programa, gostaria de receber um abraço seu também. Um abraço pra ela, né? Forte! Olha, hoje, uma coincidência muito grande, nós vamos completar hoje 365 colchas. Uma colcha pra cada dia do ano, né? Se fosse o cara. Que beleza, hein? 14 anos fazendo a colcha da fraternidade, já completou uma com um ano de colcha, né? Um ano, isso. Uma por dia. Se fosse uma por dia, né? Que legal, viu? Olha que bonito aqui, ó, 365 colchas da fraternidade. Essa colcha que já foi entregue em nome dos idosos, do dedo de prosa, ao saudoso Papa João Paulo II. E ano que vem, nós vamos mandar uma colcha dessa pro Papa Francisco, né? Como agradecimento ao apoio que ele tem dado aos idosos, ao respeito aos idosos do Brasil. Essa hoje vai pra quem, Dona Lúcia? Pra esse grupo maravilhoso aqui, ó. Evane da Cunha, vem cá. Pra cobrir vocês com muito amor e carinho. Aê, recebe da Dona Lúcia. Pelo destaque do trabalho que é feito pra turma da terceira idade, né? Aê, ó. Que bom. Pra todo o grupo, esse grupo bacana lá de contagem. Oi, Vani. Vani, tudo bem, Vani? Eleni, tudo bom? Eu tenho uma irmã em Vani. Fala pertinho do microfone. Tudo bom? Tudo bem. Você tem uma irmã, Evani? Tenho. Ah, eu achei que era ela. Pois é, mas é eu. Você tá com quantos anos? 60. 60? É. E essa tinta que pintou o cabelo de branco é de onde? A mão de Deus. A mão de Deus. Ô, gente, mostra aqui, ó, pra o Natal, pro Ano Novo, a farofona que ela fez aqui pra nós. Farofa fria, Eleni? Fria. Fala assim, bem pertinho. Fria. Fria, fácil de fazer e fácil de consumir. O João já montou o queixo nela ali já, né? E quais os ingredientes? Põe os ingredientes passando na tela aí e a gente vai experimentando aqui a fila. É, 200 gramas de uvas passas, 200 gramas de ramecha sem caroço, uma lata de milho verde, uma lata de pêssego em calda, com o caldo. Com o caldo? Com o caldo. O pêssego com o caldo. Com o caldo. Meio copo de lagoinha de vinagre, duas cenouras médias raladas, quatro ovos cozidos só para decorar, 400 gramas de presunto ralado ou picadinho, um quilo de farinha de mandioca branca, um vidro pequeno de ketchup, um molho de salsicha, um molho de cebolinha, um molho de salsinha, um molho de cebolinha, azeite, um copo também lagoinha, sal a gosto. Menina do céu, mas é muita coisa que leva? Junta todos os ingredientes picados, o tamanho que desejar, temperar com a farinha e misturar com a farinha branca e, por último, o ketchup. Na geladeira, servir gelado. Põe o ketchup junto aí? É, ele dá uma corzinha para não ficar muito claro. Não, mas fica um sabor assim. Deixa eu ver aqui. E ele, essa farofa é muito boa para acompanhar assados. Lombo, pernil, peru. Ela é boa de qualquer jeito. Gostou. Muito bom mesmo. É. E agora não é muito difícil de fazer, não. Não, é tudo, não vai no fogo. Às vezes, joga água quente na cenoura para ela dar uma amaciada, mas só joga, não põe ela no fogo. Passa água quente, escorre bem e põe assim. Aí você põe todos os ingredientes já arrumadinhos e uma vasinha bem grande para ficar fácil, para misturar, para não quebrar. O pêssego fica um pouquinho reservado até misturar tudo, senão ele dissolve tudo, porque ele é muito cozidinho, né? Mas aí está o pêssego, a calda e com tudo. Que delícia, viu, Eleni? E ele com o azeite. Mas o vinagre vira cítrico, né, Silma? Não fica como um gostinho meio picante, assim. É, fica. Que delícia, viu? Palmas para ela, gente. Agradece aí, ó. E o João está montando o queixo na farofa lá, viu? Depois nós vamos servir para a turma aqui. Obrigado, viu, querida? Ei, que bom. Agradeço e estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Nossa, é minha primeira vez aqui de várias, que eu amei. Beijo grande. Volta sempre, viu? Não precisa trazer a farofa, não. Se quiser, fica à vontade, né? Nós não vamos achar ruim, não. Gente, uma loja gostosa em Belo Horizonte. Mas não é uma loja de culinária, não. É uma loja gostosa da harmonia, da autoestima das pessoas que melhora. Porque lá vende produtos para artesanato, para tecido, né? Vende bordados, enfim. Tudo o que você precisar tem na loja do Tião. Uma loja que tem cursos variados para você aprender ou aperfeiçoar o seu artesanato. Loja do Tião. Visite o site, alojadotião.com.br. www.lojadotião.com.br. O telefone é 3125516878. Em BH. Ai, ai. Oi, João. Está gostoso aí? Está comendo mais aí, João? Estou. Ô, menino danadinho esse daqui. Esse João meu. Ô, meu Deus do céu. Tem um telefone aqui de quem trouxe esse aqui, hein? Quem trouxe? Vem cá, vem cá. Vem cá falar com a boca cheia de farofa aqui para nós. Alô, é da Brauna Viagens? Está. Tudo bem. Põe o telefone da Brauna aí para mim, ó. 31DDD. 3115-2800. A Brauna Viagens tem um pacote maravilhoso lá para os hotéis Golden Dolph. Um pacote promocional. Tem o vídeo aí, Tatiane? Tem? Então, enquanto eu falo no telefone aí, põe o vídeo para a turma aí. Viajar para Caldas Novas ficou muito mais fácil, prático e econômico. A Brauna Viagens convida você a se hospedar nos hotéis Golden Dolphin. Parque aquático com piscinas termais, duchas, cascatas e toboáguas, apartamentos confortáveis e um restaurante com culinária regional e internacional. Pacote completo a partir de R$ 698,00 saindo de Belo Horizonte. Pagamento facilitado no cheque e em até seis vezes sem juros no cartão de crédito Visa. Caldas Novas é com a Brauna Viagens nos hotéis Golden Dolphin. Então tá bom, curtiu Caldas Novas, que beleza, no Golden Dolphin. Lá na Brauna tem pacote bom para você. Menina do céu, como é que é o seu nome? A Nedina. A Nedina. Nasceu aonde, Nedina? São Sebastião do Grota, município de Jiquiri. Beleza. Tinha muitos anos que eu não via rádio relógio, olha só. E telefone, esse daqui era moderníssimo na época e chique, quem tinha era só gente chique. É, ué. Você guarda ele com muito carinho? Com carinho, foi uma dona que eu trabalhei com ela, um Santo Agostinho que me deu o presente. Ei, guarda aí seu rádio relógio aí. Há 25 anos, aí ela me deu esse rádio presente. Lembra sempre dela? Lembro. Ei, que bom. Gostaram do Dedo de Prosa hoje, gente? Foi bom? Ô, beleza. Graças a Deus. Fico muito feliz. Flávio de Paula e Isaías, nós já vamos encerrando o Dedo de Prosa, mas quero agradecer muito a vocês, o Rafael, Neymar, nosso sanfoneiro David, né? Gente, da melhor qualidade. E a vocês, que Nossa Senhora ilumine ainda mais essa carreira de sucesso, viu? Rapaz, a gente que agradece hoje, a oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso. Aonde eu já te assisti várias vezes de casa e até falava para a minha mãe, de que eu estiver lá, eu vou tomar aquele café para ver se é de verdade. Ô, coisa boa! Obrigado. Esse, gente... Fica aqui os agradecimentos de Flávio de Paula e Isaías. Feliz Natal, um próximo ano novo, repleto de bênção para todos. Que Natal não é só presente. Natal e a convivência de um para o outro, amizade sempre. Bacana demais. Obrigado, viu, Isaías? Jorias, muito obrigado. Só completando o que o Flávio falou, queria agradecer a oportunidade. Pode convidar que a gente volta a hora que você dê um toquinho. Se Deus quiser. Estamos de volta aqui. E um grande abraço para essa galera maravilhosa que está aqui presente hoje. Bacana isso, né? E um Feliz Natal a todos. Obrigadão. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para o Manu, para a Rita e para a Carol, né? É a minha irmã, meu cunhado e a minha sobrinha que mandaram a foto aqui para a árvore de Natal do Dedo de Prosa. Que Nossa Senhora Aparecida, seu filho Jesus Cristo e o nosso bom Deus nos permitam uma ótima semana. Respeito à terceira idade do Brasil. Flávio de Paula e Isaías. Tchau, gente! Quem tem mulher que namora, quem tem burra empacador Quem tem a roça no mato, me chama, que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato, sua lábora melhora E pro burra empacador eu corto ele na espora E a mulher namora, deu, passa o couro e manda embora A minha vez inocente no fundo de uma prisão Tem muita sogra em crequeira e tem violeira em brunhão No prisioneiro inocente eu arranjo advogado E a sogra em crequeira eu dou de laço dobrado E o violeira em brunhão com meus versos está quebrado Ao vivo assim mesmo, hein? A ria derruba a rosa, rio grande, Deus Getúlio Em Minas, Deus, Juscelino, de São Paulo eu vi orgulho Bahia não não nasce burro, é o chão rei das coxilhas Paulista ninguém conversa, é o brasileiro que brilha Quero ver capa de peito pra fazer outra Brasília A ria derruba a rosa, é o chão rei das coxilhas